Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Car Star, Forte Vistorias, Submar, Marina e Estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros. Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde você tem BlueMed. E aí galera, começando mais um programa na moral, todo sábado aqui na TV Santa Cecília às 20 horas, domingo às 20 horas e vários reprises durante a semana. De hoje começando Madeira Mar, Café da Manhã maravilhoso, com várias novidades, principalmente da Fórmica. Novidades mesmo, vale a pena, se liga. O programa na moral continua aqui na Madeira Mar, Madeira Mar sempre fazia eventos, cafés da manhã para arquitetos e mostrar para o público consumidor, não só o arquiteto, mas o consumidor final, as novidades que tem na arquitetura e no mundo moveleiro, né? E aí a Fórmica tem várias novidades e existe há muitos anos, né? Sim, existimos aí há mais de 100 anos no mercado, somos uma empresa centenária. Como é que você entrou na Fórmica, como é que é a tua história? Porque você, estava falando que você é arquiteta e urbanista, prazer, também sou, bem-vinda. E como é que você chegou na Fórmica? Eu sempre trabalhei como autônoma, né? Então, formada aí há 10 anos como arquiteto e urbanista. E aí eu recebi esse convite, né, de trabalhar com eles como especificadora técnica e aí eu aceitei. E estamos aí até hoje, graças a Deus, muito feliz. É legal que o ramo da arquitetura, ele te abre um leque, né? Você pode ser desenhista de móveis, você pode fazer fachada de empreendimento, você pode ser uma especificadora técnica, né? E a gente estava falando, antes de começar a gravar, de alguns produtos e esse aqui me chamou muita atenção. O que você faz um pouquinho dele? Isso, esse daqui é a linha Hellcolor, porque ele tem o miolo pigmentado da mesma cor que a superfície. E além disso, você consegue comprar ele com uma espessura de 10 milímetros, por exemplo, e trabalhar no lugar de uma pedra. Então, ele vem no lugar aí de um granito, de um quartzo, um corium. Então, ele resiste, né? A alta temperatura, então, equivalente aí a 180 graus. Como se fosse uma panela de pressão, mais ou menos. É, então ele resiste ao calor, não vai manchar ou derreter a chapa. Ele aguenta produtos com uma pigmentação forte também. Então, se derrubou vinho, massa de tomate... O vinho é famoso, né? Café, né? O nosso branco, por exemplo, ele não corre risco de manchar com o tempo, amarelar. Então, essas vantagens. E além da resistência à umidade, né? Então, assim, pode colocar aí em contato com a água que não vai inchar ou estufar o produto com o tempo. Então, ele tem essa resistência à umidade. E a gama de cores que tem nesse produto? No Hellcolor, que é um miolo pigmentado da cor da superfície, você tem oito cores disponíveis. E aí, no restante da cartela, você tem também com espessura, mas é aquele miolo tradicional, marrom da fórmica mesmo. Aí, com o miolo pigmentado, oito cores que você tem no... Oito cores disponíveis. Aí, ele vem com o miolo, né? Da cor da superfície. Pra quem não gosta de utilizar uma fita de borda, né? Pra quem gosta dele todo branquinho, por exemplo. Então, essa linha veio pra atender aí esses profissionais. E aí, ela tava falando... Eu peguei isso aqui que eu achei bem legal, que ele parece um tecido telado, né? E você falou que pode usar em piso. Aliás, a gente tá aqui em cima da fórmica. As pessoas têm aquela sensação da fórmica que é pra só forrar uns móveis. Não é. É piso e aguenta autotrânsito. Exatamente. Nós temos a linha aí, forma e piso, né? Como ele tá aplicado aqui em réguas. E ele resiste aí, obedece a categoria C4, então é médio e alto tráfego, né? Então, assim, pode ser utilizado em shoppings, em hospitais, áreas corporativas, residenciais, tranquilamente. Temos em vários formatos, né? Temos em réguas. Tem modulação aí de 60 por 60, 1,20 por 1,20. Então, dá pra brincar bastante com a paginação aí. Como é que é a aplicação disso aqui? Cola de contato? Ele é com cola de contato tradicional da fórmica, né? O mesmo utilizado pra linha moveleira. Então, mesmo que a marcenaria já é acostumada a utilizar pros móveis, ele é utilizado também pro piso e parede também. O que mais te surpreendeu quando você entrou na fórmica, assim, porque é uma empresa que tem, sei lá, 100 anos, né? De... O que te surpreendeu como arquiteto, assim, de falar, nossa, eu não imaginava? É, até hoje eu me surpreendo, viu? Até hoje eu faço vários testes, né? E uso da fórmica nos meus projetos e eles surpreendem em relação à qualidade mesmo, né? Você vê a resistência do produto que, mesmo outros produtos sofisticados, eles não possuem essa resistência que a fórmica tem. Então, isso é bem bacana de trabalhar, né? Pra nós que somos do ramo da arquitetura aí. E sem falar na gama que tem, né, cara? Isso aqui, olha, meu, imitando pedra... Mais de 250 padrões disponíveis. Mais de 250? Mais de 250. Você usa na tua casa inteira, do piso ao móvel, substituir pedra, mármore, muito... Teto? Você pode colar ele direto no drywall, por exemplo, trabalhar um madeirado no teto, com o mesmo na parede, no piso, fazer um detalhe, assim, bem legal. Então, ele é bem utilizado. Nas costas de um chuveiro, por exemplo, tá ali em contato com a água e ele é resistente, né? Tá em contato com a água, vapor, condicionador, shampoo. Então, pode utilizar nas costas de um chuveiro também a fórmica. Tem essa resistência à umidade. Muito legal. Então, ó, aqui no Madeira Mar, que tá com a gente aqui, eu acho que há uns 6, 7 anos que o Daniel tá com essa parceria, sempre trazendo novidades pra você que trabalha com móveis e arquitetura em geral, porque, por exemplo, eu não sabia que poderia ser usado em piso, isso pra mim é uma novidade. E aí, por exemplo, você pode comprar ali em 60x60, régua, vem aqui na Madeira Mar e escolhe o formato. Exatamente. Aí ele vem modulado em caixas, né? Então, ele depende da quantidade que você quiser aí, aproximadamente 7 metros quadrados por caixa. E aí você, né, escolhe ali o formato que você quer pro seu projeto. Uma fácil aplicação na sua casa, não precisa quebrar nada, não. Passa a cola de contato e vem com a fórmica por cima, vai durar anos e anos, porque é pra alta resistência, você falou até em shopping, né? Que tem grande circulação de pessoas, mulher com salto, sapato. Exatamente. O bom que ele não faz aquele toque-toque de salto, né, da mulherada, então ele é um produto resistente. Pra quem tem o pet também, né, os pets, então ele é resistente porque não tem essa porosidade, só não vai inchar com o tempo, consegue lá limpar o produto e vai durar anos aí. Olha, esse toque-toque, vou te falar, se o teu vizinho de cima tem esse piso, ai, meu Deus do céu, liga pra ele e fala, põe fórmica, cara, que acaba com esse barulho, cara. Se liga aqui, o Café da Manhã, Madeira Amaro, mais um, né? O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors, agora sim as coisas vão mudar. One Motors, a grife dos carros. Citroën de casa nova. Agora a Acta também é Citroën. C4 Cactus, o SUV, melhor custo-benefício da categoria. Design moderno, barras no teto, faróis em destaque. Sistema Keyless. Automático, completo, a partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para outubro de 2022. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje me sinto um leão no meio dos leões. O maior finalizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? Na hora de escolher essa internet, não viajo em planos de outro mundo. Escolha a Nilfibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09 e R$ 90,70. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar É o Kia Stonic. Que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim. Quando você acelera, ele responde rápido demais. E ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive. Um test drive top primeiro que eu fiz. Um test drive. Uh. Música Mais um Café da Manhã na Madeira Mar, sempre inovando, várias ideias. Hoje nós estamos falando sobre a fórmica e eu fiquei impressionado com a aplicação, até piso, que eu não sabia, cara. Piso, parede, tampo de mesa, dá para você fazer várias coisas. E mais um Café da Manhã. Como é que é a recepção dessa galera? Qual é o retorno? Porque a gente vê aqui maior galera, vem desde o arquiteto até o marceneiro, né? Vem, vem arquiteto, marceneiro, vem vários consumidores também para poder ver, acaba pegando o vídeo. O consumidor final, né? É, está passando, acaba entrando para poder ver, participa também, já que a gente também divulga isso no Instagram, Facebook, então está aberto, a loja está aberta para quem quiser vir. E um barato que é a Madeira Mar, ela mudou muito recentemente, né? Você fez uma reforma grande e tal. E aí me remete, assim, a aquelas lojas de departamento, assim, né? Porque você tem que ter os nichos, né? Tem o da fórmica, tem o da FGV, vai setorizando, né, cara? É, a ideia é que cada fabricante parceiro nosso pudesse mostrar os seus produtos, pudesse mostrar a utilização de cada material que a gente está vendendo aqui. Então você acaba mostrando e, assim, a gente mesclou bem até, porque a pessoa tem chapa na frente, chapa atrás, então você tem que andar a loja inteira para poder, às vezes, fazer comparação. A ideia é fazer o que é circular, né? Fazer a pessoa andar na loja e ver novidade, ver lançamento. E, ó, você está com o estacionamento ao lado aqui, está muito mais confortável, né? Porque, senador Feijó, que é difícil de parar, agora você tem o estacionamento e tem um depósito gigantesco, que vocês estão vendo imagens em casa aí, do depósito da Mateira Mar, que aquilo me impressionou demais. É, o estacionamento faltava aqui, a gente colocou ano passado, ainda muita gente não sabe o que a gente tem, então é legal divulgar bastante que tem o estacionamento, cabe de oito a nove carros, às vezes. É, e estamos aqui para poder ajudar, porque agora a rua é muito movimentada, parar aqui, às vezes, é complicado. Qual é a novidade, assim, que surgiu nos últimos anos, que você, do ramo, falou, nossa, não acredito que isso aí um dia fosse surgir daqui da Madeira Mar, que você tem aqui? Você fala, nossa, que demais isso aqui. Putz, várias máquinas novas, várias ferramentas de, de, para ajudar a confeccionar o móvel que não tinha, tem vários lançamentos de aramados diferentes, a própria fórmica, com alguns produtos realmente super inovadores, que a gente fala, putz, é muito legal ter. A ideia dos ripados é muito legal. Que tem aí, né? Que tem aqui também. Tem várias coisas, umas ferragens que trazem tecnologia, trazem leveza, que acaba facilitando a confecção do móvel e facilitando a funcionabilidade dele até. Sabe um evento que você fez aqui, que me chamou muito a atenção, que eu acho que, eu acho que você poderia repetir isso aí, eu tô dando uma sugestão aqui, dando um palpite, porque hoje em dia existe muito do que ele faça você mesmo, né? Então, o que você fez aqui, um workshop, ficou o dia inteiro ensinando a galera, os macetes, como colocar as dobradiças, é, isso é muito legal, cara, existe previsão de fazer um desse. A gente tá agendando um pra até julho. Ó, acertei, hein? Até julho deve estar saindo um aqui com a gente. É alguma data especial ou não? Ainda não, eu tô acertando isso com o pessoal pra gente poder vir fazer, pra poder convidar, porque o ideal é que tenha bastante gente pra poder ver, né? Pra poder fazer uma reciclagem. Olha, quando tiver, divulga com bastante excedência, a gente vai ajudar a divulgar, porque é muito legal. Você que tem esse hobby, ou deseja entrar, fazer esse tipo de coisa, que tem tudo, desde a cola, desde a ferramenta, da madeira, você entrega tudo, né? E a gente entrega também cortado, fitado, facilita a vida do Marcelino. Bem mastigada, bem mastigado. Bom, eu fiz um armário com porta de correr, que eu comprei contigo aqui, né? Lembra aquele preto fosco? Lembro, lembro. Eu mesmo fiz, cara, um armário gigante com duas portas de correr e, cara, não tem segredo, é uma dica que eu dou pra você, você que gosta de mexer com madeira, eu amo mexer com madeira, acho que eu fui Pinóquio, não, eu tô encanado. Tem que ter noção das medidas certas, porque se você faz alguma coisa errada de milímetros, dá zica, já era. E é isso que é legal que você ensinou naquele dia pra galera, um workshop, ó, como é que faz, porque tem uns segredinhos, né? Pra você pegar a ferramenta, fazer o furo certo pra dobradiça, pra você fechar a porta, não ter erro, não bater uma dica. Não abrir a chapa, tem umas coisas, você tem algumas manhas pra poder fazer, pra você trabalhar melhor com material. Então, em breve, aqui no programa Na Moral, você vai ver esse workshop, eu adoro mexer com madeira, você que gosta, vem aqui na Madeira Mar, não tem que errar, senador Feijó, agora temos estacionamento, mordomia, porque o Santista é, né, ele quer... Fica a 10 metros aqui na frente da loja. Ele quer estacionamento, não tem jeito. Tem cafezinho. Tem café todo dia. Tem café todo dia. Não é só hoje, tá tendo café da manhã. É o café da manhã, mas tem cafezinho todo dia, tem o pessoal aqui pronto pra poder atender, então, estamos... Estão sempre aqui esperando vocês. Você não vai se arrepender e vai se surpreender. Até rimou. É. E vão ter outras novidades de produtos agora, pro mês que vem. O quê? O quê? Fala aí, dá um... Dá um spoiler. Agora tá na moda a palavra, né? Dá um spoiler. Mas não é spoiler, né? Estamos fechando com uma grande empresa de piso vinílico. Então, a gente vai ter pisos vinílicos aqui a pronta entrega. Quantidade grande pra poder fazer um trabalho aqui na Baixada Cientista. Com preços muito competitivos. Preço parecido com distribuição. Muito legal. Tudo aqui na Madeira Mar. Vem que você não vai se arrepender. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Quando eu entrei no UFC, era um menino no meio dos leões. Hoje, me sinto um leão no meio dos leões. O maior frerizador da história do UFC só poderia ter a maior internet do litoral paulista, não é? É hora de escolher sua internet e não viajar em planos de outro mundo. Escolha a Newfibra, a maior do litoral paulista. 400 mega por apenas R$ 99,90. Ligue R$ 400,09 e R$ 90,70. Ligue R$ 500,09. Ligue R$ 500,00. Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Pessoal, pessoal, estamos aqui no programa DETA na Moral. Cadê o apresentador? Cadê o apresentador? O apresentador não está como pode. DETA, eu vou te ligar agora. Pera aí, pessoal. Vamos ligar para o DETA para ele entrar ao vivo com a gente. Se ele não atender, a gente vai puxar a orelha. Cadê o DETA? Atende. Está passeando, né? Cadê esse DETA? Na quarta tentativa eu vou desligar, hein? Ai, eu já ia desligar. Olha lá. Olha lá ele. Fala com a turma aqui, DETA. Fala com a turma. Tudo bem? Você está bem? Estimamos as melhoras e o programa sem você não tem graça. Tchau, obrigado, Kiko. Nada. Dá tchau para a turma. Filma o DETA aqui, ó. Dá tchau para a turma, o DETA. Agora ele vai ficar comigo no celular vendo a gente apresentar a nova Partner Rapid. Essa super novidade. Beijinho, DETA. Gente, olha esse carro. Lançamento. A nova Partner Rapid. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Quem está inscrito na minha camiseta? Vamos fechar negócio agora. Então, isso daí é para você vir fechar negócio agora. Porque esse carro... Gente, esse carro, eu vou explicar o carro para vocês, mas esse carro é um carro de trabalho. Então, é um carro que você vai faturar. Cada vez... Cada conteúdo que eu for mostrando para você, você vai ver assim. Trim, trim, trim. Sua caixa registradora. O seu Pix, ó. É o carro do Pix. Vem conhecer a nova Partner Rapid. Vamos dar uma geral nela. Vamos lá, turma. Dá uma geral. Além dessa belezura ter ficado muito, muito bonita. É o carro mais versátil da categoria. Aqui a gente tem 650 quilos de carga com 3.3 metros cúbicos de volume. Nós colocamos um monte de caixa para você ver aqui, ó. Tudo que você vai levar no seu carro do Pix. Ó, fica prestando atenção que é o carro que vai entrar Pix na sua conta. A máquina registradora tá plim, plim, plim. É o carro do faturamento. Gente, olha isso aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no acabamento. Tá vendo? Ó, esse carro ele já vem com a proteção da carro... Da carroceria. Olha que legal. Vem com a proteção da parte... É, do piso, da carroceria e vem com a proteção até o meio da lateral. Você não tem esse nível de acabamento em outros carros do mesmo segmento. Ele tem 1,90m de altura, então ele é extremamente versátil. Tem, cabe muita coisa. É o carro do Pix, da caixa registradora. Cabe muita coisa, mas ele é versátil. Ele vai entrar em qualquer estacionamento de prédio, em subsolo de shopping. Então é aquele carro que você não vai ter nenhum tipo de problema pra fazer as suas entregas. Olha que legal. 3,3m³ de volume de carga. Ficou muito bonito e vamos falar o que interessa. Motor 1.4, novo motor 1.4 Fire Evo. 84 cavalos que entrega nota ano e metro. Ninguém quer ficar gastando dinheiro com combustível. Então esse carro é um carro extremamente sustentável. É um carro muito econômico. É o carro do Pix. É o carro da caixa registradora que vai ficar lá, ó. Faturando pra você. Além do que, o que eu posso falar? Vamos mostrar o carro internamente. Esse carro tem assistente de partida em rampa, airbag duplo, ABS e confortos pra você trabalhar ou pro seu funcionário. Aqui você tem ar-condicionado, você tem regulagem de altura do banco, você tem regulagem do encosto. Então, quem for dirigir esse carro, por ser um carro de trabalho, a pessoa também vai estar muito confortável. E isso também é muito importante. Gente, a Partner Rapid é tudo isso. É um carro espetacular. Motorização com 84 cavalos, nota ano e metro. É o carro do Pix. É o carro da caixa registradora. Esse aqui é test drive. Tá aqui pra você experimentar. E agora ele vai dar uma geral, porque eu já falei muito. Um beijo, Dê, tá? Você faz falta. Dê, tá?